Perto de Deus, ano. Quando o resto do povo souber que Deus é bom, se vai estar rodado, todo lugar que você vai rodar, está completamente rodado. Porque só tem uma coisa que a gente vai agradecer a Deus, que é o seguinte, muito bom. Então, quando aqui, dois capazes que estão tomando, você vai ficar olhando com a gente, que é um evento que nós somos convidados no final da vida. Que é dos alunos. E a gente chegou com um brinquedo, assim, lindo com um vestidinho, nada parecido com os motoqueiros. E eles iam com o outro, assim, e quando tem um tempo, começou a tocar, que eles ouviram logo em noite, começaram a voltar a dormir. Uma coisa que eu acho bacana, assim, a arte das mortes que você vive em cima delas, eu já fui um motoqueiro, eu já fui um tapé, mas somos um para outro. Essa matéria-prima, toda a erra, toda a cor, toda a diversidade, toda a sabedoria, foi dado por Deus. Ou seja, jamais, essa matéria-prima não tivesse feito por você. Então, a gente vai estar agora, em toda a honra, em toda a glória, seja dada a Deus. Que fez tudo isso pra gente, que foi iniciar a vida, que nós temos que curtir, mandar de voto, e adorar os nossos valores, e especular que todos nós, o motoqueiro, o amigo, o amigo e o amigo. que nós temos que dar uma alegria. Mas nós temos que dar um retorno. O inimigo, o amigo e o amigo tem que dar uma alegria, mas eu também vou estar em uma alegria. Amém. 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 E já não temos o coração do rosto 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 O que é isso? 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 O que é isso?